O vento foi O vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o próprio Deus O vento foi O vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o próprio Deus Seguindo no Brasil Que o socorro E tem o seu sucesso Não acho que faltaram uma concorrente aí Essa é uma concorrente Aprender Vente é o vento Que salve os jovens Perdeu na trota Vente é o vento Que espalhe no céu O perfume das rosas Vente é o vento Que toda a nação Seja gloriosa Vente é o vento Proteção aos filhos Da mãe amorosa O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o próprio Deus O vento foi O vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o próprio Deus